E aí, vocês lembram quando eu falei para vocês que couro, tabaco, açafrão, eles seguem um perfil, eles têm uma mesma vibe, dependendo de como é, por exemplo, tabaco, se pegar algum tabaco doce, não é, vocês entenderam, mas dá para couro, tabaco, açafrão, então. Em primeiro lugar, quero falar que a Muage vai virar um designer qualquer, L'Oreal vai comprar, para mim não vai valer mais nada, não vai valer mais, ah, mas e se tiver igual? Eu duvido que vai estar igual. Mugler ficou igual? Não. Prada, todos, só que sempre foram designer, então ainda a gente dá um desconto agora, a Muage, cara. É triste, é triste, mas o dinheiro vai falar mais alto, não é? Mas vamos falar de Epic Man, Epic Man. Por que que eu fiz essa introdução falando de couro, de açafrão? Porque o Epic Man é um exemplo clássico, é um exemplo clássico, que fazia um tempo que eu não sentia o Epic Man, né? Porém, ele está aqui, bem, já está bem. É, já dá para falar o que acontece. Vou falar o tempo que eu passei, hein? 14 horas. 14 horas e 53 minutos que eu passei esse perfume. É, bastante. importante. Eu lembrava, eu falava, não, o Epic é na levada de couro, né? Isso é o que eu tinha na cabeça. O Epic Man é um perfume o quê? Eu falava, você gosta de quê? De couro? Então você vai gostar. Tá. couro limpo. Mas, agora, sentindo e pensando bem, o que vai acontecer com o Epic Man? Na hora que você passa, você vai ter uma nota clara, óbvia, de açafrão e pimenta. Isso é óbvio. Isso dura o quê? Uns 5, 10 minutos? Começa. Eu vou falar o que que eu senti e o que que é relevante e o que que é irrelevante, tá? A pimenta é irrelevante porque dura pouco, mas tá lá, tá lá. O açafrão fica um pouco mais, só que aí você já começa a sentir essa transição. Essa transição. O açafrão, couro, tabaco, o próprio olíbano, essas notas, elas seguem um perfil, tá? Então a gente já tem o quê? O açafrão. O açafrão, ele já vai, ele começa a se mesclar com uma nota de olíbano, tá? E você já sente que isso tem uma vibe de couro. Já pode colocar um couro aí, notas de, uns acordes de couro. Não é aquele couro, nossa, como é isso, fumaça. Não, não, couro limpo, couro limpo. E isso vai indo, vai indo. E você vai sentindo o olíbano. Ah, o que que é o olíbano? É um incenso, é como se fosse um incenso, só que é um cheiro... Você pode ter o olíbano em perfume, tanto em perfume pesado, quanto em perfume levinho. Por exemplo, aqua de Giorgio Armani. É um perfume o quê? Aquático, perfume para verão. Mas tem essa nota, tá? É meio complicado explicar, mas ela segue um pouco de açafrão, tabaco seco, não interessa. Não pensa que é o cheiro quando você entra na loja de artigo indiano, não é aquele cheiro, não é. É difícil explicar. É amadeirado, é meio aromático, é meio... Difícil explicar, difícil explicar, mas vocês sabem. Imagina, pega um comendo aquilo, um incenso daqueles de vareta, mas aí vai ter cheirinho de sândalo, de não sei o quê. Compra frankincense. O que é o olíbano? E cheiro, queima. Interessa, tá? Não é cheiro de fumaça aqui, mas é o cheiro do olíbano. Quem conhece, conhece. Eu não posso ver nada. Quando vai passando, você vai ficando com esse couro limpo e esse olíbano. Couro limpo e olíbano. Couro limpo e olíbano. E depois... Então, couro e olíbano são notas relevantes. São notas relevantes. Eu sinto elemi. Depois de duas horas e meia que eu passei, eu sinto elemi. Elemi é uma coisa que tem cheiro de incenso queimando. Imagina você pegar um incenso de alecrim. É um cheiro meio de limão com alecrim. É cheiro de incenso. É complicado. Estou falando do olíbano, que não é o cheiro do incenso queimando, mas o outro é o cheiro... Está difícil, né? Está difícil. É. Mas se você sentiu elemi na hora, você vai falar... Ah, isso é cheiro de coisa de incenso. É. É. Aí já tem mais a cara de loja indiana. Beleza? Então, está bom. Mas é lá no fundo. Ou seja, é uma nota irrelevante. Mas eu senti. Eu senti em alguns momentos, depois da terceira, segunda hora e meia, eu senti elemi. E posso até chutar mirra, mas muito pouco irrelevante também. Irrelevante. É meio linear tudo, tá? É mais ou menos linear, é sempre o mesmo padrãozinho, um perfil. Como eu falei, o açafrão se tornou incenso, aqui se tornou couro, né? Depois eu senti cedro, senti ude. Não é irrelevante. Não são irrelevantes nem o ude nem o cedro, tá? Sempre com couro. Imagina o couro ali. Couro e sempre o olíbano, tá? Esquece a mirra, esquece o elemi agora. Sempre aquele olíbano, aquele cheirinho de... Como se fosse um açafrão ligeiramente diferente. Um pouquinho diferente. Pode colocar um tabaco? Pode. Mas também segue a mesma pegada. Não é aquele tabaco úmido. Não, não. É seco. É um perfume seco e nada doce. Não tem doce aqui. Eu não sinto doce. Talvez aqui mais umas sete horas, não sei. Mas o que interessa é que já passou 14 e não tá com doce, tem nada de doce. E você vai ter essa nota de ude, cedro, sei lá, guaiaco, amadeirado, tá? Um amadeirado. E eu até chutaria também algo mais... O ude não é nada... Ai, que... Não, não. Não, não. Você sabe que ele tá ali, mas ele não tá na frente. Não. Não tá. Mas eu chuto algo também com o cipriol. Uma nota mais suja. É isso. Irrelevante ou relevante o cipriol? Deixa eu ver como é que tá aqui. Deixa eu ver. Tá, já vi. Então, é relevante... Complicado, hein? Tá muito o Líbano. Posso falar? É mais o Líbano do que couro. É mais o Líbano do que couro. Antigamente eu achava que tinha mais um... Se eu não tivesse sentido agora, eu ia falar, não, esse perfume aqui tem mais. Se eu não tivesse sentido, ele me perguntasse, eu ia falar, é couro limpo. Mas essa limpeza é do Líbano. É do Líbano. O cipriol é irrelevante. Musk? Pode ser. Pode ser. Pode ser o Musk. Pode também... Que coisa, hein? Agora eu já senti mais uma sujeira. Sujeira que eu quero dizer é alguma coisa mais animálica, mais assim, mais... Né? É isso aí. É isso aí. Tem que imaginar que é um perfil couro limpo e pronto. É isso aí. O que manda vai ser o couro e o Líbano. Nesse perfume aqui. E o amadeirado, né? Não é? Não é? Não é? É, mas que, sei lá, eu não sei. Patiuli, talvez. Pode ser. Pode ser. Eu não sei. Não sei. Cipriol, úrde, cedro, tabaco, seco, olíbano, mirra, elemi, açafrão, pimenta. É isso aí. É isso aí. Mas o que interessa é que é um couro limpo. Então, em vez de você pegar o Tom Ford, o ombre letter, Tuscan letter, não sei o que, letter, pegue o Epic Man, cara. Seja diferente. Seja diferente. Antes que a L'Oreal compre, tá? Longevidade, vamos dar... Vamos dar... Médio-alto. Médio-alto, é. Quase um alto, já, baixo. Eu acho que vou dar alto, baixo. A longevidade. Projeção, vou dar médio, médio. E use no... Em tempos mais friozinhos. Tá bom? Se inscreva no canal, vende alguma coisa. Deixa o like, roubadeira. Beijo, tchau. Tchau. Obrigado.